Oi boa noite boa noite meninas boa noite meninos crianças todos vocês que acompanham aqui a nossa página vamos esperar o pessoal chegar aí tô bem atrasada mas estou aqui isso que importa não é quero ver o pessoal chegar hoje mais uma noite de live mais uma noite de live aí com as nossas amigas arteiras que gostam de trabalhar com boneca de que gostam de fazer boneca de pano que acompanha o nosso trabalho aí só que adiantando algumas etapas gente para nossa aula não ficar muito longa para ser uma aula objetivo mas que vocês possam aprender bastante já temos as meninas aí chegando o pessoal está chegando agora 40 pessoas que legal já vou pedir para vocês aí que estão chegando já a chegarem compartilhando essa live não é bom gente para quem está chegando agora vou me apresentar eu sou a juliana viegas aqui da cidade de cruzeiro do ateliê moça bonita e para mim é um prazer ter você aqui comigo na minha página acompanhando essa live hoje eu tô aqui para fazer com vocês essa a gente é linda é na verdade ela é a linda anjinha ela é da coleção que eu lancei na semana passada das bonecas lindas de viver tá serão 10 bonecas da coleção lindas e as bonecas cada uma delas tem uma representatividade na sua roupa a base do corpo é a mesma nós já fizemos a aula da base do corpo aí nós temos a a linda anjinha a linda florista a linda bailarina a linda coelhinha e ali a linda romântica e a linda passeio você não quer pegar as outras lá fora para ir mostrando para as meninas e a votação já encerrou tá gente a gente já computou a votação porque porque eu ia abrir uma enquete no facebook mas o facebook me restringiu eu teria como colocar somente duas opções e como eram muitos comentários a gente já fechou e o cassiano fez uma publicação tem como você ver pra mim depois aí no retorno eu já vou passar pra vocês vou ver quem está aí enquanto maurice pega as outras bonecas eu vou falando oi pra vocês vamos lá ana beatriz mosbacher vitoriano olinda que mura boa noite olinda vera lúcia mônica lec lecletcher denise angela leana meire ellen boa noite meire fernanda cristina cláudia sanchez a selenita anna flávia gerusa mara marotti oi mara tudo bem saudade de você também roberta janaína bete lupatini oi rita meu bem a rita minha aluna querida bete lupatini também oi jane tudo bem se lê marcia gil a selenita já chega cumprimentando as amigas gerusa ferreira e uma rai 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 uen e gomes boa noite e de lene ivete da silva julia solange sandra bem-vinda josete william saudade de você também bete a beijo duda do da filha da meire meriel em telma artesanato mônica roberta janaína maria ivone fernanda almeida boa noite feijo sara moema e lari ilari ilarina juss sandra sandra re coi maria nabão tudo bem regina gomes foi neidoka no recadinho para bete para ela depois falar com a gente tem uma surpresa bete bete lupatini o maurice diz que depois tem uma surpresa o gente selenita temos uma surpresa não temos um compromisso com você por favor se você pudesse ler me chama agora no whatsapp logo depois da live para a gente já colocar aqui nas prioridades meninas é assim ó aqui tá uma loucura essa semana aliás toda semana é uma loucura mas essa semana tá mais porque na próxima semana no dia 13 eu tô indo para campos do jordão para o festival de bonecas então nós estamos aqui nos preparativos dos kits eu tenho graças a deus muitas alunas nos grupos os quais eu sou tão apaixonada quanto eu sou por todas vocês que assistem as lives abertas e a minha agenda essa semana eu fiz uma confusão e marquei um monte de aula tudo no mesmo horário tô aqui quebrando cabeça para distribuir as aulas tamo aqui preparando o kit para o festival de boneca serão 120 kits todos feitos com muito amor aí tem projeto tem live então é uma série de coisas que a gente tá fazendo tudo ao mesmo tempo graças a deus eu tenho pessoas maravilhosas que se dispõem a me ajudar né estão aqui comigo que sem elas eu não seria nada e são muitas coisas então eu peço desculpas para vocês pela pela confusão que tá acontecendo mas é muita coisa gente ao mesmo tempo graças a deus é muito trabalho ao mesmo tempo e eu tô tentando me organizar diante de tanto trabalho bete maurice pediu para você mandar uma mensagem que ele tem uma surpresinha para você tá eu lembro que tinha selenita e mais duas meninas que ganharam sorteio na live maurício de pergunta e resposta eu peço que essas meninas que ganharam sorteio da live entre em contato tá salva na live foi numa live que a gente fez lá no no ateliê improvisado lá em casa né eu vou ter que rever a live mas eu quero cumprir meu meu trato com vocês aí por favor entre em contato comigo tá bom é hoje nós vamos fazer na linda anjinha quero apresentar essa linda anjinha esta é a linda passeio cadê a linda bailarina linda passeio né linda anjinha linda bailarina cadê a linda coelhinha acho que tá lá na mesa do pessoal lá fora linda bailarina linda florista ó deixa eu pegar elas assim de perfil que elas vão ficar igual modelo assim do ladinho da outra linda romântica tá faltando a linda coelhinha a gente já fez a linda coelhinha ela tá lá na mesa lá na na mesa da lu e aí eu vou pegar vocês todos aqui então gente a ideia dessa coleção é trabalhar um corpo de boneca simples fazendo variações nas roupas e nos cabelos para que para incentivar vocês a utilizando o mesmo corpo vocês criarem ó gente essa aqui é a linda coelhinha que a gente fez na live de terça feira de carnaval tá ó tem a aula na íntegra aí dela tem uma aula que foi feita na segunda feira de carnaval só do corpo e essa é a boneca original então eu fiz no verde água essa e essa outra eu fiz no cor-de-rosa as duas são lindas tá e aí a gente já terminou a votação mauri está achando a publicação oficial da votação ali para mim e eu vou mostrar para vocês o resultado tá e eu a gente computou voto a voto eu tive que computando os votos e apagando os comentários gente porque o facebook mistura os comentários e aí você computa o voto de uma pessoa dá um pouco aquele voto volta lá para cima de novo então assim que eu fui lendo os comentários de cada uma de vocês eu fui apagando os comentários para poder computar os votos tá ok eu vou passar o resultado para vocês é vamos lá ó é a cinco horas atrás a gente fez uma publicação é olá meninas já saiu o resultado da nossa enquete para escolher as quatro bonecas restantes da coleção lindas e as vencedoras da enquete são a vencedora que ganhou em primeiro linda princesa a segunda foi linda sereia a terceira foi linda fada e a quarta foi linda confeiteira essas quatro lindas vão fechar a coleção com chave de ouro muito obrigada a todas vocês que participaram foram 600 e ao poucos votos eu não tenho o número certo tem lá na planilha tá mas mais de 600 mais 600 pessoas e eu agradeço essas mais de 600 pessoas que votaram tá gente é foi bem foi bem complicado para a gente fazer a contagem e eu fiquei com medo de ultrapassar os 600 votos e a gente não consegui computar porque foi manualmente computado comentário por comentário tá então eu quero agradecer vocês então serão essas tá a promoção encerra dia 9 dia 9 é sábado e dia 9 eu já graças a Deus envio os primeiros projetos que são projetos é originais lembrando sempre e depois a gente manda a versão diagramada as meninas que estão nos meus grupos de aula gente um pouquinho de paciência comigo que eu tô organizando a agenda eu fiz uma atrapalhada estou aqui me redimindo com todas vocês marquei tudo errado e quando eu fui ver eu tinha marcado em três grupos ao mesmo tempo no mesmo horário impossível então para ser justa com todos eu não dei aula em nenhum e amanhã a gente retoma isso já vou antecipar que na semana que vem eu vou estar um pouco ausente devido a minha programação para o festival de bonecas mas acabando o festival de bonecas seguiremos firme e forte a todo vapor aqui com vocês lembrando também que logo após o festival de bonecas dia 23 e 24 de março teremos o workshop lá em curitiba tá gente a neide tá aí na live quem tiver interesse em fazer o workshop de curitiba fala com a neide a neide santos quem quiser o contato da neide é só me chamar que eu passo para você o contato da neide será serão dois dias super legais onde a gente vai tá fazendo esse work ensinando tudo para vocês ainda é tendo uma tarde dias muito gostosos depois de curitiba eu tenho débora dandasi no bruclin em são paulo depois eu tenho a dai lá em itupéva depois eu tenho o santa catarina lá em tubarão né é tubarão nascida guiar e estamos agendando mais alguns lugares tá gente então fiquem ligadinho se você tem interesse em fazer um desses work entre em contato comigo com as organizadoras para elas poderem estar passando aí para vocês todos os todos os como funciona valores como é que você garante a sua inscrição e tudo mais tá ok então agora nós vamos para nossa aula tá pede por favor a pessoal que tá chegando agora valor da promoção gente olha são projetos individuais tá são seis bonecas que eu tenho aqui já apresentei para vocês é cada projeto é dez reais na compra desses seis projetos os próximos quatro que foram os que ganharam enquete você vai pagar a metade do valor ou seja em vez de você pagar 40 reais você vai estar pagando 20 tem gente que mesmo antes de saber do resultado da enquete já depositou os 80 e garantiu dez projetos isso até o dia nove depois do dia nove será outro valor tá bom gente aí será outro valor cada projeto e você também pode estar adquirindo pelo elo 7 a 15 reais cada projetinho ok quem quiser comprar só tá entrando em contato conosco via whatsapp ou aqui pela página por mensagem que nós estaremos passando com maior prazer para você maiores detalhes durante a live eu não vou tratar de valor não vou tratar de detalhes sobre as bonecas tá com interesse entre em contato conosco pelo whatsapp ou pela página ea gente vai passar tudo certinho para você agora nós vamos fazer aula porque a aula dessa coleção lindas para que vocês possam tá executando as bonecas de vocês aí com facilidade e tendo maiores detalhes uma explicação mais digamos assim mais esclarecedoras para você desculpa para você não ficar com dúvida tá bom não vamos lá vamos tirar as bonecas aqui meninas qualquer qualquer pergunta que vocês queiram fazer vocês vão perguntando aí colocando nos comentários porque às vezes o maurice não consegue responder de imediato mas repete pergunta até que ele consiga ler porque os comentários às vezes sobem muito o muito rápido né colocar aquela regrinha né pergunta sobre promoção pelo whatsapp sim gente ó as as perguntas é sobre promoção sobre como comprar os projetos sempre pelo whatsapp para que esse momento seja um momento exclusivo de aula para vocês tá para que vocês possam ficar aí antenadas na aula eu até gosto de falar dos projetos para vocês mas eu não gosto de ficar interrompendo a aula então eu e maurice tomamos essa decisão que durante a aula a gente não vai falar de promoção no final da aula eu posso falar de novo mas durante não tá bom durante pergunta sobre a aula pergunta sobre a aula sobre material como é que tá fazendo tá bom fiquem à vontade para perguntar sobre a aula vamos lá meninas é lembra que eu falei com vocês que se a gente tivesse é dúvidas é a respeito de dúvidas a respeito de minto desculpa não dúvidas que as peças que forem iguais para mim para as bonecas eu não iria estar repetindo então ó eu já vou pedir para o maurice colocar no detalhe e tem coisas que eu não vou repetir porque eu já mostrei para vocês lá na aula de terça-feira de carnaval foi aula da linda coelhinha a linda anjinha gente ela tem a mesma blusinha que a linda que a linda coelhinha então tá aqui ó vou pedir para o maurice por a câmera no detalhe eu já vou mostrar de pessoal compartilhar a live gente por favor vou pedir para vocês compartilhem muito essa live e compartilhe sem moderação para que a gente possa e é alcançar mais pessoas né isso é muito importante para nós já falei para vocês né é o nosso é o boca a boca da internet é o compartilhamento tá então ó aqui tá a blusa a blusa foi feita com malha malha punho de algodão que eu gosto de trabalhar com malha punho de algodão é para quem não sabe malha punho aquela malha usada para fazer punho é a ribana é um pouquinho diferente tá gente mas também serve malha canelada também serve malha cotton também serve qualquer malha que tenha elasticidade tá então aqui ó é a blusinha e as manguinhas coloquei direito com direito risquei costurei no risco respeitando respeitando as aberturas ok meninas tudo que eu puder filmar lá no festival de bonecas e mostrar para vocês eu vou tá mostrando porque tem muita gente que tem curiosidade saber como é então eu vou fazer o possível para mostrar gravar bastante videozinhos colocar nos stores para vocês tá ó aqui aqui eu já tô vestindo a manguinha no bracinho ó e já estou virando esse bracinho a aula do corpinho gente foi feito na segunda-feira do carnaval a gente fez uma aula só de corpinho tá salvo aqui na página lembrando que essas aulas depois sobem todas para o nosso canal no youtube tá então eu vou aqui ó dobro tá já vesti aqui a blusinha ó por ela ter elasticidade ela me permite fazer isso aqui que eu faço aí eu venho aqui ó dou uma dobradinha dou uma dobradinha aqui e vamos reservar essa etapa ok que que eu vou fazer agora vou mostrar para vocês a asa e a calçolinha gente a calçola tem o mesmo princípio da outra calçola só que eu vou fazer opção com elástico e sem elástico para que vocês já vejam como foi feita as duas maneiras tá esse molde já tem margem de costura então eu tô cortando hoje no risco para que vocês não tenham medo de deixar cortado no risco se quiser deixar uma margem de segurança também pode ó essa aqui eu vou fazer sem elástico para vocês verem eu vou dobrar a barra dobro uma vez aqui e dobro a outra tá o tecidinho deu uma grudadinha aqui vamos lá já vou dobrar as duas partes da calçola eu coloquei no tecido dobrado né o molde risquei e cortei no risco aí eu vou fazer duas dobras aqui e vou bater uma costura aqui ok trazendo a minha máquina aqui vou bem devagar para não trepidar tanto a mesa tá gente a mesma a mesma ae 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 aí o que nós vamos fazer fiz a barra das duas partes eu venho aqui e coloco direito com direito e aí sigo o mesmo processo a outra calçola que eu fiz na aula de terça-feira eu ensinei a passar o elástico aqui por dentro então se você quer fazer com elástico assista a videoaula a live que foi feita na terça tá salvo aqui na página aí agora eu vou fechar uma costura aqui ok no cavalo aqui vamos lá lembrando meninas que nós temos alguns materiais já cadastrados lá no elo 7 incluindo a malha punho tá então você que é de qualquer lugar do brasil você consegue tá comprando conosco lá o que que eu faço depois que eu mexo aqui né que eu fechei o cavalo eu venho aqui ó já dou uma limpadinha com a tesoura de picotar já dei dica pra vocês que tesoura nenhum nenhum tipo de tesoura pode levar tombo as roupinhas todas são cortadas no risco então pra cada projeto eu dou uma orientação sempre no projeto quando é pra cortar no risco eu falo que é pra cortar no risco quando não é pra cortar no risco eu não corto no risco por exemplo essa blusa que eu acabei de vestir se vocês prestarem atenção depois e voltar lá no comecinho da live eu falei que a blusinha eu risco costuro no risco respeitando as aberturas e corto as rebarbas ou seja a blusa não é pra cortar no risco a blusa é pra costurar no risco tá tem que ficar bem atento a isso mas eu normalmente nos meus projetos quando é pra cortar no risco eu coloco assim este molde contém margem para costura cortar no risco ok? Kleber Alves acabou de chegar Kleber, tá chegando o dia de eu te ver Kleber tá ou não tá? gente, ó agora eu vou fechar aqui o entrepernas tá? já fechei, ó passei uma costura aqui aí eu já pego a tesoura de picotar e agora eu vou dobrar aqui e fazer uma barra pra poder passar um elástico tá bom? como eu cortei na tesourinha de picotar olha como é que fica bonitinho o acabamento alguém tá com alguma dúvida quer fazer alguma pergunta fique à vontade tem um pedido a Tina Tonelli tá dizendo assim pode estender a promoção até o dia 15 nós mineiros só vamos receber nesta data teve um atraso a gente tem que olhar isso o Tina, depois a gente amanhã dá uma resposta tá? chama a gente lá no Whatsapp Whatsapp porque a gente tem aí também alguns outros lançamentos que serão feitos a gente tem que só ver se não não altera alguma coisa prontinho 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 meninas, vou trocar aqui a minha bobina que acabou tô trocando a linha da bobininha aqui rapidinho e aí a gente já vai dando continuidade tem alguém aí que vai estar no festival de bonecas tem alguém que vai estar no work de Curitiba ou na Dandase em São Paulo ou em Itupé quero só ver vai colocando aí nos comentários gente quem vai estar em um desses lugares que vai me ver quem vai estar ó meninas que belezinha que fica calçolinha tá vendo agora vou passar um elásticozinho já já aqui bom vamos voltar pra aula o Maurício depois vai me contando aí nos comentários quem é que vai estar em em algum desses lugares que vai me ver olha essa asinha pode ser feita no feltro pode ser feita no soft na onde você quiser eu aqui tô usando tecido mesmo tecido que eu usei pra calçola ele é branco com branco ele é tom tom que chama né e ele tem ele é fundo branco com estampa branca ele parece uma rendinha tá pode ser feito um tecido liso com uma renda e aqui eu tô usando duas camadas do tecido e uma de manta ok aí a asa eu risquei eu vou costurar ela inteira no risco e depois eu vou fazer uma abertura pra desvirar vou mostrar pra vocês então a asa a gente fecha inteira tá gente a gente Prontinho. Bora lá, ó, esse aqui eu vou cortar aqui em volta, deixando uma margenzinha de meio. A Rita Repulo está dizendo que também quer ir para Itupéva. A Lorena Broeringue está dizendo que quer ir para Curitiba. A Alzira Santiago está perguntando quando será Curitiba. Curitiba, 23 e 24 de março, meninas, tá? Maria Nabão está perguntando se você vai em abril para Limeira. Não, Nabão, eu vou só em setembro. Tem muitas novidades em setembro lá em Limeira. Deus quiser, vai estar tudo lindo para vocês. Gente, ó, cortei aqui, né? Não se esqueçam de dar uns piquezinhos aqui, ó, onde tem as curvinhas da asinha. Faz assim, ó, aí eu venho aqui, pego a minha tesourinha. Primeiro de tudo, eu separo, ó, aqui eu separo, porque eu tenho duas de tecido e uma de manta. Tem uma pergunta aqui, que eu acabei de... Deixa eu ver. A Tina Tonelli está perguntando se a asa pode ser feita com sanduíche. Ela está sendo feita com sanduíche, Tina. É direito com direito do tecido e manta, tá? Ela já está sendo feita com sanduíche. Maria Nabão está dizendo que vai te visitar, Juliana. Vai, Maria, vou te esperar, hein? A Aldara Borges está dizendo que eu quero ir em todas. A Elaine Reis está dizendo que em Campos do Jordão ela está chegando. Eba! A Tina Tonelli está perguntando como você vai para Belo Horizonte, Juliana. Tina, temos que marcar. Temos que marcar. Você tem alguma amiga que tem ateliê aí em BH? Ou não precisa nem ter ateliê lá em Curitiba. Vai ser no salão do prédio de uma querida, da Fer. Ela e a Neide estão organizando. Vai ser lá no salão do prédio da Fernanda. Vai ser muito legal. Gente, ó, tá? Cortei aqui, ó. A manta fica por dentro e tecido por fora. Então, aqui já é um sanduíche, tá? Para quem estava perguntando aí. O que eu faço agora? Eu pego alguma coisa com ponta. Pode ser um cabinho de pincel. Pode ser o viraboneca. Pode ser a pinça fechadinha. O nome da pinça que eu uso é Kelly. É uma pinça, parece uma tesoura, mas ela tem aqui, ó. Tá? Aí, gente, eu vou rebater uma costura aqui em volta. Para deixar a asinha já pronta para o nosso uso no final da colocação. Vou rebater aqui, ó. Bete do patinho está dizendo assim, gente. Não sabe o que eu faço antes de costurar? Eu dou um cortezinho na parte de cima e depois costuro em volta. Aí não corro o risco de cortar as duas partes. Sim. Ah, entendi. Já antes de costurar, né? Boa ideia, Bete. Ótima ideia. Assim você já tem o corte para desvirar. Oi, Kleber. Tudo bem, meu amigo? Forte abraço para você. A Mari Lúcia, queira, ó, está perguntando que dia será em Tupeva. 13 e 14 de abril, Mari Lúcia. Tá? Vai ser lá no ateliê Coração de Pano, lá com a querida Dai. Gente, ó. A asinha, ok, aqui. Vou separar. Agora nós vamos para o sapatinho. Eu fiz um sapatinho de renda. E como que eu fiz esse sapato, ó. Aqui, esse primeiro moldezinho é o tamanho exato do sapatinho. Do pezinho. E esse é o tamanho do sapatinho. Eu vou usar esse segundo molde. Eu fiz vários testes até chegar nesse resultado aqui, tá, gente? Então eu venho aqui, ó. Aí eu posicionei bem aqui em cima, ó. Tá vendo onde tem esse bico aqui da renda, ó? Onde ela faz esse desenho? Ou desse lado, ou desse lado. Você pode escolher um dos dois. Eu posicionei bem aqui em cima, ó. Eu deixei o molde no papel para vocês enxergarem, tá? Porque se eu pusesse no acetato, vocês não iam enxergar. Eu estou posicionando o meu molde aqui, ó. A beiradinha dele bem aqui em cima. Estão vendo, ó? Aí eu venho aqui com o meu alfinetezinho, ó. Coloquei aqui, tá? E aí eu vou cortar. Não precisa cortar muito rente, tá, gente? Ó. Eu estou cortando milímetros de distância do palmo. Mas é milímetros mesmo. Aí depois que eu cortei esse aqui, eu corto o segundo. Eu dobro aqui, ó. Poderia ser com outra renda, tá bom? Olá, Rosane. O Kleber Alves está dizendo assim. Juliana! Vamos causar em campos. Não estou entendendo o que é esse causar aí, Kleber. O que é isso? É causar, ué. Nós vamos nos divertir em campos. Né, Kleber? Pronto, ó. Já cortei aqui. Aí, gente. O que eu vou fazer? Eu vou costurar aqui, ó. Tá? Eu vou costurar. Já coloquei minha renda do lado correto. Eu não... Aí a minha marcação é um pezinho de máquina. Mas não é um pé inteiro, não. Mais ou menos um meio centímetro de margem, tá? Ó. Retrocesso no começo e no final. O Kleber disfarçou, tá dizendo que vão dar muita risada. Aí a gente vai colocar aqui e vamos fazer a mesma coisa no outro, tá? Como essa minha renda, que eu estou usando, é uma renda comum de nylon, e ela não tem elastano... O Kleber está falando que eu não preciso ter ciúmes dele, viu? Com certeza, né, Kleber? Não há ciúmes não, Kleber. Eu estou brincando com vocês. Tranquilo. Ó, vamos lá. Aí eu vou cortar aqui toda a volta, ó. Estão vendo? Cortei essa rebarbinha. Aí eu desviro. Desviro. E tá pronto pra colocar lá no pezinho. Aí vocês vão ver como é que eu faço. Vou desvirar aqui. Ixi, gente, minha mão tá boba hoje. Também já trabalhei pra caramba. Graças a Deus. E vocês, bonecaram muito hoje? Quem fez muita boneca hoje? Aí, gente, ó. Já venho aqui com todo cuidado, tá? Porque é um sapatinho delicadinho. A gente vai puxando aqui, ó. Tá bom? Ó. Aí eu venho aqui. Como é um sapatinho delicado, ó. Aí eu venho aqui, ó. Bem pouquinho. Eu dou um pinguinho de cola pra não sair. Estão vendo, ó? É um pinguinho bem pouquinho. E coloco aqui. Do outro lado a mesma coisa. Vou pegar a minha fita de cetim e já vou fazer o acabamento no meu sapato, tá, gente? Suzana Andrade tá perguntando se você vai para o Rio Grande do Sul, Júlio. Então, se formarem uma turma, vou com o maior prazer, tá, gente? É que a gente precisa aí ter uma turma mínima de alunas, mas com certeza eu vou. Vou colocar aqui, ó, um pinguinho de cola. Aí já coloco um outro pinguinho de cola aqui. Tava aqui na mesa. Levanta as bonecas aí. Tava aqui na mesa. Levanta as bonecas, a agenda. Gente, o carregador. Com vocês acontece isso, vocês também perdem o carregador. Vamos lá. E vamos dando, aqui, ó. Aí eu já vou dando acabamento, tá? Dando acabamentinho. Maria na mão, tá muito grifada. Tá, Maria? E aí, Ribeirão, tá muito quente? Muito quente aí? Meninas, o Maurício tá pedindo pra vocês aí, eu também, compartilharem essa live, tá? Pra que a gente possa atingir o maior número de pessoas possível. Gente, agora eu vou passar um elásticozinho na... Na calçolinha da nossa menina. Tá? Vamos lá. Vamos passar um elásticozinho na calçola. Eu uso agulha de tapeçaria, eu acho que essa é o número 24, se eu não me engano, ou 22. Pra quem não se adapta com aquele passador de... Aquele passador de elástico. Tá aqui. A Fátima Miranda tá dizendo que ama tudo que você faz. Muito obrigado, Fátima, pelo carinho. Tem um recado aqui, um testemunho aqui, o da Letícia. E eu amo todas vocês, gente. Eu tenho profunda gratidão por vocês. E quando eu falo isso, vocês não imaginam como é grande a minha gratidão por vocês. Um dia eu vou testemunhar essa história da gratidão aí. A Letícia Alves tá dizendo assim, Ju, tenho revista sua e uma de boneca de feltro. Você não faz mais bonecas de feltro? Letícia. Tem também a revista Bonecas Primavera. Estou fazendo mais duas bonecas. Molde único e várias bonecas. Vou dar curso e vou falar em você no curso. Que está nos planos mês que vem. Sei que vou adorar muitas outras artesãs no grupo. Se prepare. Que bom, Letícia. Então, gente. Quando eu comecei, acho que algumas já sabem da minha história, né? Eu comecei fazendo trabalhos em tecido com o feltro. Mas paralelo ao feltro, eu já fazia as bonecas de pano, tá? E aí, gente, por uma questão de demanda, de necessidade, começaram a surgir muito mais alunas interessadas nas bonecas em tecido do que nas bonecas de feltro. Mas eu bato numa tecla que você pode usar o molde de uma boneca em tecido e realizar ela no feltro. E detalhe, no feltro você pode costurar ou a mão ou a máquina. Você ainda tem essa... Ainda tem essa vantagem, tá? Então, assim, hoje em dia eu não faço mais bonecas somente em feltro porque a minha demanda hoje é de boneca pra tecido. Mas já fiz muita boneca em feltro e, assim, vendia muito, tá, gente? Meninas, ó, o elastiquinho que sobrou, o que que eu faço, ó? Eu quero fazer um babadinho aqui na minha calçolinha. Eu venho aqui, amarro o elástico, ó. Esse elástico é de algodão, ele não solta com facilidade. Eu vou soltar aqui, vou vir na outra perninha, ó. E essa revista foi um sucesso, as bonecas primavera, né? Foi bem legal. É um corpinho fácil de ser feito. Ó, gente, amarrei o elástico. Depois do elástico, eu venho aqui com uma fitinha de cetim, ó. Beijo, Ina. Oi, Ina! Assumida. Como é que você tá, Ina? Tudo bem? A Fernanda Almeida tá dizendo que já esteve com você na Mega, no estande da Santa Fé. É, Fernanda, que legal! A Maria Nabão tá dizendo que também tem uma revista com você. Acho que a Maria deve ter mais de uma, né, Maria? A Valderias Mendes também tá dizendo que tem uma revista com você. E eu tenho muita gratidão pelo feltro, né, e pela Santa Fé, que foi lá onde tudo começou, onde meu trabalho se tornou conhecido. A editora Minuano também, né, o pessoal lá da editora, eu sempre tava no estande da Minuano, no estande da Santa Fé, a Wicker About Botões. Enfim, gratidão enorme por todos esses parceiros aí que a gente, com muita alegria, ia trabalhar. E hoje, graças a Deus, eu posso ter o meu cantinho lá na Mega, mas assim, não esqueço de onde eu vim, viu, gente? Jamais. Kleber, tá perguntando se você vai levar bandanas para vender em campos, né? Aquela que eu uso, Kleber! Não vai dar tempo de fazer, meu amigo, mas vou ver se eu faço uma pra você. Que cor que você quer? Gente, olha, aqui é a diferença da calçolinha. Uma com elástico e a outra sem elástico, mas que você pode amarrar e dar essa graciosidade aqui. Tá bom? Agora, nós vamos para a sainha de tule, tá? Vamos lá. A Inna tá dizendo que virou vovó. É, Inna! Que bom, nasceu já! Graças a Deus, tá tudo bem? Marinha da Bão tá dizendo que tem muitas e é fã, sua fã de carteirinha. Obrigado, Nabão! Meninas, eu peguei o tule errado. Eu peguei um tule que tava todo amassado e aquele lá não dá. Gente, ó, já dei a dica pra vocês, né, que quando eu compro meu tule, eu enrolo ele numa tala, dobro... Ele tem 60 de largura, mas se você abrir inteiro ele tem 1,20. Então ele vem dobrado, é 60 com 60. E aí eu dobro 30 com 30 e ele fica assim, ó, tá? Então aqui eu vou cortar cinco tiras de tule. Ali... Alisângela Hélio, também tem uma revista sua que você está na revista de feltro. Gente, eu olho pras revistas, tem umas coisas lá que eu fazia que nem era tão bonito, viu? Reconheço. Mas naquela época eu achava que era, né? Fazer o quê? Tudo começou lá. Que bom que eu reconheço e vejo o quanto eu pude melhorar. Por isso que eu falo pra minhas alunas, não desanimem. Nunca desanimem. Vamos compartilhar, gente. Ó, meninas, eu tô... Aqui eu tô com três tiras já. Três tirinhas de... Tule. Mariana, vamos perguntar se é tule ou filó. Esse é tule. Aí eu vou pôr uma camada de filó também, tá? Aqui tem uma, duas, três. E aí eu já vou... Filó é mais largo que o tule. A Elaine Ristapert tá falando assim, ah, se levar pro Kleber eu também quero. Gente, ó, vou trabalhar com cinco tiras de tule do comum, tá bom? Cinco tiras de tule comum. Lembrando que eu já fiz sainha de tule da bonequinha, ó. Aqui eu tenho uma, duas. E aí como é que a gente vai trabalhar? Eu vou reservar essas aqui e já vou deixar cortadas as outras pra mostrar pra vocês como é que é feito aí. Aí eu tenho esse aqui, ó, que é o filó. Aí o filó eu cortei só uma tira, tá? Porque ela vai por baixo, só pra dar um volumezinho. Então tá aqui o meu filó, vou reservar. E esse tule é aquele com gotinhas, gente, ó. Esse aqui. Tá bom? Aí o que que eu vou fazer com esse tule? Deixa eu cortar aqui. Maria tá dizendo que fica mais engomado, né, Juliana? Isso, com o filó dá uma arma... Aí ele arma um pouquinho mais, tá, gente? A Neia Santos tá dizendo, Juliana, você é demais. Obrigado, Neia. Sou nada, você é execução demais. Tem uma medida específica? Então, aí vai tá no projetinho as medidas, tá? Quem quiser adquirir o projeto, nosso WhatsApp está na tela. É só falar conosco. Lembrando que ele está com um preço promocional. Maiores informações, estamos à disposição. Ó, aqui eu tô cortando quatro tiras. E aí você vai usar... Ó, já que o meu tule tá no fim, eu vou colocar cinco. Mas quatro é o suficiente, tá, gente? Porque a primeira que eu fiz eu usei. E o Cleber Alves tá dizendo que suas unhas estão lindas e você arrasou no esmalte. Tá nada, Cleber, tá descascando, ó. Hoje grudou cola quente que na hora que eu puxei saiu, ó. Já tava uma beirinha, minha unha tá lascando muito, mas esse esmalte que é linda a cor. Ele é um pink meio avermelhado. Eu vou arrasar nas unhas pro festival. Mas grudou cola quente, arrancou meu esmalte, Cleber. Não tá tão lindo assim, não. Queria que tivesse mais lindo. Unha de artesã não dura, né, gente? Vamos combinar. Vamos combinar que não dura. Ó, essas tiras aqui eu tô abrindo inteira, tá bom? Vocês vão entender o porquê. Ó, tô abrindo inteira. Tô abrindo inteira. Estou abrindo inteira. São cinco tiras dessa e cinco tiras do outro tule. Este tule aqui, ó. Eu vou trabalhar com ele assim, ó. Desse jeitinho aqui. Tá? Dobrado, ó. Tá dobrado. Então aqui é uma tira. Aí, gente, eu vou pegar aqui... Um lastex pode ser... Faz um favor pra mim. Sabe aquele fio de silicone que tem ali fora? Aquele fio de silicone? Que é o transparente? Ele tá aqui na prateleira onde fica o estoque de fita. Pode ser lastex. É que o meu lastex branco acabou. E pode ser fio de silicone. Porque essa saia eu não vou fazer com cos. E ela também não vai ficar embaixo de uma saia de tecido. Então eu tenho que tentar fazer da melhor maneira possível. Assim, sabe? Bem acabadinho. Eu vou pegar essa outra camadinha aqui de tule, ó. E vou jogar por cima dessa aqui, gente, ó. Tão vendo, ó? É o tule com pérolazinhas, com brilhinho, em cima do tule convencional. Achou mal? Eu vou te mostrar um outro material que garante um acabamento impecável. É esse rolinho aqui de fio de silicone, ó, gente. Ó. Ele tem elasticidade. Tão vendo, ó? E esse aqui é o lastex. O lastex tem de todas as cores. Tem branco, tem rosa, tem amarelo. É que o meu lastex branco acabou. Então eu vou trabalhar com um fio de silicone, que é um fio elástico. Esse fio de silicone, ele é muito usado na confecção de bijuteria. Aí eu vou colocar aqui no meu agulhão, ó. Em vez de passar com linha, nós vamos estar passando com esse lastex. Com esse fio de silicone transparente. Que ele vai garantir um bom acabamento. Aí eu venho aqui, ó. Faço uma preguinha aqui no começo, ó. Porque a minha tira de tule de pedrinha, ela é maior do que a tira de tule convencional. Porque o tule de pedrinha que eu comprei, ele tem uma largura maior do que o outro, tá, gente? Então eu venho aqui, ó. A Dada Rodrigues está dizendo que está mandando a aula. É a primeira vez e ela é de Olinda, Pernambuco. Beijo. Seja bem-vinda, Dada. Já acabou o carnaval aí, Dada? Gente, só toma cuidado quando vai trabalhar com camadas de tule, ó. Eu estou trabalhando com a primeira tira que é dobrada, ó. Toma cuidado pra pegar todas as camadas na hora de passar com a agulha, tá? Pra não ficar nenhuma sem ser presa. Pode fazer franzido na máquina. Pode, mas eu prefiro fazer na mão, tá? Agora, quem quiser fazer na máquina, fique à vontade. A Neide Santos está dizendo assim. Eu tenho carinho pelas minhas antigas bonecas. Mas depois que conheci seus ensinamentos, tenho muito orgulho das minhas artes. Já participei de outras aulas e não dá nem pra comparar. Principalmente as costuras de roupinhas. Eu aprendi e continuo aprendendo cada vez mais. Isso se chama gratidão. Obrigado, Neidoca. Te amo. Gente, é a Neide lá de Curitiba. Ela que está organizando o work. Quem tiver interesse, fala aí com ela. Tá? Com certeza vai ser um sucesso. Ó, nós vamos dobrar aqui. E eu seguro pra pegar todas as camadas, ó. Na aula da bailarina, meninas, eu vou ensinar um outro método de fazer a sainha, tá? Ó, o Dara Borja está dizendo assim. Vou ser sincera, Ju. Não gosto de trabalhar com tule. Não teria outro material? Ah, você pode pôr organza, você pode pôr só o filó. Mas, assim, a anjinha pode pôr uma saia de renda. Ou você pode fazer até mesmo uma saia de tecido. Aí você pode estar variando, Odara, com outro material. Agora tem organza. Só que organza tem que fazer uma bainha muito bem feita. Ou então tem que queimar a ponta pra ela não desfiar. Também fica bem bonito. Tá? Ó, aí eu tô preparando aqui, ó. O tule, ele é chatinho porque ele é muito leve, gente. Tá bom? Mas ele dá um resultado fantástico. Demora um pouquinho porque a gente tem que fazer com capricho, né? Mas fica legal. O resultado. Vou dar uma dobrinha aqui. E uma outra aqui na ponta. Aí nós vamos lá. Eu dou uma distância de um dedo, mais ou menos, e dou continuidade, ó. É só ir com calma. E na hora, o segredo do tule também é dobrar ele certinho, gente. Pra que ele não fique saindo do lugar. O meu aqui tava querendo sair do lugar. Eu já corrigi pra não... Pra não ter erro. Agora, dá pra alfinetar tudo, passa uma costura na máquina, sem ser a costura franzindo. Só pra unir as partes e ele não ficar... E ele não ficar dançando e saindo do lugar, facilita bastante também. Quer ver, ó? Eu vou dar uma dica pra vocês aí, pra evitar a dificuldade. Vamos lá. Boa noite pro pessoal que tá chegando agora. Boa noite, menina. Meus artesanatos. Meninos e meninas. Roseline Simoto. Gente, ó, tô colocando a primeira, uma camadinha de tule. Tânia Souza. Tô pegando aquele tulezinho, o meu tulezinho, que é o tule com pedrinhas. Eu vou dar uma dobrinha na ponta dele, vou pôr em cima desse aqui, ó. Vou dar uma dobrinha na ponta e vou pôr em cima desse. Deixa eu só ajustar aqui. Prontinho. Aí, ó, eu pego a minha máquina. Pulão do gato, hein, gente? Pra facilitar. Vou pegar aqui, ó. Só que toma cuidado com esse tule que tem gotinhas, porque ele é louco pra quebrar a agulha da máquina. Vou pôr no pontinho de zigue-zague e vou vir aqui, ó. Assim eu prendo as camadas e já sei aonde eu vou com a minha agulha depois pra fazer o... Já sei aonde eu vou com a minha agulha depois pra estar fazendo o alinhavo com o... Com o elastiquinho, tá? Transparente. Vocês vão ver que o acabamento fica show, gente. Das tiras. Pra quem não quiser fazer a mão, segue a dica que eu dei aqui, ó. Já facilita, mas depois eu vou passar pelo elástico ainda, tá? Isso aqui é só pra ele não ficar saindo do lugar na hora que você vai passar o... O elástico. Toma muito cuidado, gente, com a agulha da máquina. Tá? Quando for costurar esse tule que tem gotinha de... De cristal. Aí eu venho aqui com a minha outra tira, ó. Já posiciono o meu tule de gotinhas. Nem tiro da máquina. Só dou aquela dobrinha famosa que eu dei aqui no começo. E vou aqui, ó. Que aí depois eu vou... Eu vou ter uma grande tira pra franzir. Estão vendo, ó? A bolinha de tule enroscou aqui. Aí eu levanto o calcador e prossigo com a minha costura. Dando pra entender, gente? Gostaram da dica? Quem não quiser passar a zig-zag pode passar uma costura reta. Mas eu vou ser sincera. Aí eu prefiro passar o zig-zag, tá? Tá balançando muito aí, gente? A Régia Ferreira tá dizendo que ideia boa, Ju. Tem muita dificuldade em trabalhar com o tule. Ó, tão vendo? Só toma cuidado. Pra não enroscar nas bolinhas. Tão vendo que aqui, quando tá chegando perto das bolinhas, eu tô dando uma... Tô dando uma... Uma puladinha pra que... E aqui eu tô dobrando porque a minha tira de tule de gotinha, ela é mais larga que o tule comum que eu tô usando por baixo. Então, eu preciso ficar com o mesmo... Com a mesma largura. Falta só mais uma tira, tá, gente? Aí agora vai rapidinho. Ó, parei aqui na bolinha. Levanto, puxo um pouquinho, arrasco. Porque essa costura, ela é uma costura só pra segurar uma camada na outra. Aqui deu um probleminha. Deu um probleminha. Ó. Tão vendo? Vou cortar aqui. Enroscou. Que é natural, viu, gente? Acontece. Acontece comigo. Pode acontecer com você. Só ter calma, não se apavorar. E prosseguir com o trabalho. A última tira de tule. Vou pegar aqui. Vou dobrar. Posiciono meu tule de pedrinha em cima. Dou uma dobradinha na parte... Superior aqui, ó. Eleni Reis tá dizendo sim. Ótima dica. Porque aí na hora que a gente for fazer... Só um pouquinho, Mau. Desculpa, interromper. Na hora que a gente for fazer aquele processo, gente, da fio de silicone, as camadas vão tá mais fáceis pra você. Elas não vão ficar voando, tá? Então, tem pros dois gostos. Pra quem quer... Pra quem quer dar uma costurinha na máquina ou pra quem quer ir direto à mão. Eu tô tomando um cuidado extremo aqui por conta da agulha, que eu não quero que... Eu não quero que a minha agulha quebre. E bora lá. E assim, gente, pro trabalho ficar delicado, a gente tem que ter esse cuidado, né? Trabalhar com tecido diferenciado, colocar uns adereços diferenciados, porque isso faz toda a diferença numa boneca. Porque pegar um molde de boneca, costurar, encher, qualquer pessoa faz. Mas, assim, fazer uma combinação de tecidos perfeita, né? De cores, pra ficar legal, aí é que dá diferença no seu trabalho. Um bom acabamento, na hora das costuras. Se for usar cola, não deixar aparecer que tá usando cola. Enfim, essas são dicas fundamentais pra um bom resultado. E isso, bom resultado, agrega valor final no seu... no valor final do seu produto. é um bom resultado. PINHA Ah, ... Ah, 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 Prontinho, gente, ó Agora, o que que aconteceu? Eu tenho uma tira enorme aqui, ó Que eu só vou vir passando o elástico nela Bem em cima da onde eu costurei E depois a gente vai aparar a rebarba Ok? Ó, minha agulha continua aqui O começo da minha saia continua aqui Eu vou puxar um pouco mais de fio Pra que eu possa Ter margem pra trabalhar E agora eu venho dando continuidade No que eu comecei, ó Só que agora ela tá grudadinha E ela estando grudadinha Eu consigo trabalhar melhor Porque eu não preciso ficar ajustando Ok? Ó Deu pra entender, gente? Isso facilita muito o nosso Facilita bastante o trabalho Aí saiu da agulha, né? Pra ajudar A pessoa já tinha passado praticamente tudo A gente dá uma margenzinha aqui Pra trabalhar e toma cuidado Pra não sair Sempre aqui, ó Eu busco trabalhar fazendo A mesma distância Na hora de alinhavar o meu tule Pra costurar o tule Precisa mudar de agulha, Juliana? Não Eu tô trabalhando com uma agulha 11 Aqui hoje, gente Ela é bem fininha A Luciana atinou que tá dizendo assim Boa noite, cheguei agora Parabéns, o seu trabalho É maravilhoso Obrigado, Luciana Seja sempre bem-vinda aqui, né? Aliás, todas vocês São sempre muito bem-vindas Ó, já tô indo pra outra tira E facilita a minha vida Sempre ajeitando, né, gente? Pra não ficar um bololô de tecido aqui A Elaine Reis tá dizendo Que show, amei A Cristiane Moura tá perguntando Quando você vai pra Brasília Então, Cristiane Eu tô negociando Mas é provavelmente em junho, tá? Prontinho, gente Ó, agora A gente vem aqui A gente vem aqui, ó Tá? E vou ajustar tudo isso aqui Meninas, é assim, ó Quem quiser colocar o filó Coloca Quem não quiser, não coloca Eu coloco o filó por baixo Da saia de túria, ó Eu tenho isso aqui de sobra Eu vou puxar um pouco aqui, ó Vou enrolar Porque eu não cortei Tá? Eu tenho toda essa sobra aqui, ó Tô puxando Pra economizar o material Não tem necessidade Porque como ele é elástico Tão vendo? Aí o que que eu vou fazer? Eu seguro aqui na ponta Pra não ter perigo de escapar Tá? E depois que eu amarro na cintura Eu corto essa rebarba Que ficou aqui em cima Então eu vou fazer isso agora Pra vocês verem, ó Aí se você quiser Armar mais Como eu coloquei uma tira a mais de túlia Aqui na minha saia Ela ficou mais armada Do que eu imaginava Então não tem necessidade Quer armar a saia? Vai colocar essa aqui por baixo Mas é uma camada só Senão fica muito armada E pro tamanho dessa boneca Não requer uma saia tão armada Ok? Cláudio Altieri Tá dizendo assim Essa boneca é linda Já comprei o meu projeto Não vejo a hora de receber Pra começar a fazer Vocês vão amar, meninas É muito fácil Muito rápido Ó, gente Tô colocando aqui, ó Amarrando Tá bom? Aí eu vou dar vários nozinhos Pra não ter perigo de arrebentar Vários nozinhos Pra não ter perigo de arrebentar Vem com essa outra pontinha Que dou vários nozinhos aqui também Olá, Nancy Boa noite Tudo bem? E você? Oi, Nancy Meninas, ó Tá aqui Tá? Aí tão vendo que aqui, ó Abaixo da onde tá o franzido Você consegue A gente consegue ver Como meu fio é transparente Eu tô vendo ele aqui Pra vocês talvez Tenha certa dificuldade Aí eu vou pegar Deixa eu pegar aqui Uma tesoura Vou pegar uma tesourinha pequena Eu tinha uma outra Que é melhor que essa Mas não tô achando aqui Aí eu venho aqui, gente Ó Eu venho fazendo uma limpezinha Da rebarba de tule Que fica Por que que eu não vou Com a tesoura grande? Pra evitar De correr o risco De cortar o fio de elástico Tá? A Nil Freitas Tá mandando beijos Pra você Lá da Espanha Obrigado, Nil Um beijo pra você também Aliás, todas as meninas aí, né Da Espanha De Portugal Tem uma agenda Pra Santo André, Juliana? Por enquanto, não Nós estamos tentando Fechar com o ateliê lá Mas se alguém Quiser se manifestar E montar um grupo, gente Entra em contato comigo aí Que a gente vai Com o maior prazer, tá? Maria Juscelana Tá pedindo Você mandar um beijo Pra ela Um beijo, Maria Gente, essa hora Tem que ir com muito carinho Pra não ter perigo, ó Tão vendo? De Pra não ter perigo De cortar Onde tem o elástico Tá bom? Aqui tudo ok Tudo ok E aí a gente vai Distribuindo esse Nosso franzido aqui E ajustando a sainha, ó Tá? Aí o que que eu faço? Depois que eu ajustei aqui, ó Vou puxando aqui Pra ficar bem bonitinho Vou puxando a parte de trás Aí eu venho aqui, gente Aí eu venho aqui, gente E aí eu vou fazer isso aqui Ó Aí eu vou aparar a parte de baixo Pra facilitar pra aparar a parte de baixo Você pode fazer isso aqui Cadê? 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 Aqui Pode pegar um elástico Pode ser até um elástico de dinheiro, gente Sabe aquele elástico que a gente Elástico de escritório? Ó, eu vou amarrar aqui um pedacinho de elástico Ó Aí eu amarro aqui E aí eu vou dar uma cortadinha aqui Pra acertar Pra ficar tudo igual Aí eu venho aqui, ó Cuidado pra não cortar o elástico Nem a perninha da Da nossa bonequinha A gente vai puxando aqui, ó E vai acertando, tá? A Leudete Aleixo Tá falando assim Ju, parabéns para você Pelo dia de amanhã Dia Internacional da Mulher Pra todas nós, meninas Nossa Já chegou Dia Internacional da Mulher Já, dia 8 de Março Já Dia 8 de Março Gente, ó Agora eu vou soltar Ó E aí aonde ficou Algum biquinho Aí a gente tira Tá bom? E aí, ó Aqui eu tô vendo Que tem um biquinho aqui Tem um biquinho aqui Eu vou tirar E aí é uma questão De trabalho De Delicado Vai tirando Conforme vai achando As imperfeições Tá bom? Aí o que que eu vou fazer Agora aqui Pra dar um acabamento Nessa cintura Eu já gosto de fazer Tudo isso Antes de pregar O bracinho Da boneca Tá, gente? Ó Achei mais um biquinho Aqui É preferível Trabalhar com uma Margem de sobra Tá, gente? Porque o túlio Entorta bastante Às vezes na hora De cortar Então eu já Trabalho com uma Margem A medida que eu dou Já é com sobra Pra você fazer Pra você aparar Aí a A sainha Aí eu vou Pegar aqui Eu vou Vim com uma Fita de setim Ó Eu quero Posicionar Minha fita Aqui Como é que eu faço? Pego o alfinete Vou pegar um alfinete Vermelho Pra vocês verem Eu tô pegando Na saia de tule E na cintura Da minha boneca Tá, gente? A Victor Tem vários Tem vários Materiais Novos Que nós Tamos Buscando Com fornecedores Mas assim A gente tá buscando Com um preço Legal Pra que a gente Consiga passar Pra vocês Com um preço Justo Gente, ó Estão vendo Que eu Alfinetei Tudo Por que Que eu fiz Isso? Porque eu vou Dar pequenos Pinguinhos De cola Pequenos Sobre Ó E vou Segurar Sempre Esticando Aqui Né? Sempre Esticando A A Fita Quem quiser Fazer Costurado E tudo Mais Fique à vontade Eu tô fazendo De uma maneira Mais prática E mais Rápida Vamos lá Eu vou soltar Aqui Vou prender Do lado De cá Porque aí Eu já venho Passando E esticando Eu gosto De passando E esticando Eu vou ensinar A vocês Fazerem uma saia Com o cos Preso Também Tá, gente? Na aula Da bailarina Aí vocês Vão estar Podendo Diversificar Conforme A necessidade De cada um Essa é uma saia Com acabamentinho Um pouco Mais rápido Tá? Eu coloco A cola Em cima Do tule Tá, gente? A Vitor Dando Tá dizendo Que vai esperar Porque ela tem Bastante projeto Seu Pra fazer Que bom Vai chegar Bastante coisa Aí De material A gente Tá tentando Buscar Novidades Pra vocês Também A Cristiane Regina Tomelin Tá dizendo Que amanhã Ela assiste A aula Novamente De tanto Que ela gosta De assistir As aulas Que bom Mas vocês sabem Que eu também Sou assim Quando eu tô Estudando Quando eu tô Pesquisando A respeito De De uma De uma técnica Que eu quero Desenvolver Que eu quero Aprimorar Eu assisto Várias Vezes Né? Gente, ó Fiz aqui O meu lacinho Tá bom? Vou cortar Um pouquinho Dessa sobra Da fita Eu gosto De pôr muita fita Muita renda Nas minhas bonecas Aí vai a gosto De cada um Aqui é uma dica Uma sugestão Que a gente Tá dando Pra vocês Deixa eu puxar Aqui, ó Aqui eu tô usando Uma rosinha De EVA Pode ser rosinha De papel Pode ser o que vocês Tiverem aí De material Pode ser uma rosinha De tecido Pode ser uma Pérolazinha Tá? Tá aqui, ó Já tá quase pronta Aí agora Eu nem vou pôr, gente A saia de filó Porque eu achei Que ficou bem armada Pela quantidade De De tule Que eu coloquei O filó É uma alternativa Tá? Pra quem quer Deixar a saia Mais armadinha Ó Agora eu já vou Pegar meu bracinho Já vou posicionar O braço Já vou costurar O braço E por último A gente vai Pro cabelinho E a maquiagem Que é a parte Que vocês mais gostam Né? Vou cortar aqui Tô usando o fio Encerado Pra prender o braço Conforme eu já ensinei Em outras aulas Aí a gente vai aqui, ó Na última aula Já dei uma boa dica De como prender o bracinho Dou uma briscadinha aqui Um dedo abaixo Do ombrinho Entro aqui Na lateral Mas sim A rampaz acabou De entrar com a gente Oi amiga Jamile Sala Oi Jamile Galera E pra dele Tá quietinha Só te olhando aqui É ele Não se manifestou Hoje Ó Tô colocando Aqui Tá? Aí vou entrar Aqui, ó Vamos dar um abraço Pro Márcio Ali Um abração forte Pra ele Meninas E bora Aqui Vou cortar E vou amarrar Tá bom? Tá trabalhando E tá te assistindo Juliana É? Tá costurando Ou tá no Tá de plantão Ali? Tá fazendo uma Guerlanda de Páscoa Hum Que legal Que delícia Ó Dei aqui Uns três ou quatro Nozinhos Aí eu corto Meu O excesso De fio E agora Nós vamos Pro cabelinho E pra maquiagem Tá? Tá aqui, ó Tá aqui a nossa Menina Que acabou de nascer A nossa linda Anjinha Que pode também Ser uma linda Bailarina Né? Vai depender Da asa Ou não asa E aí eu vou Colocar aqui Ela na Vou reservar Ela Pra que a gente Possa Daqui a pouquinho Finalizar Vou só Ajustar aqui A mesa Pra fazer O cabelinho Com vocês Vamos limpar A baguncinha A Eliane Respondeu Obrigado Amigo Que está Agradecendo O Marcio Pediu pra te falar Que o dia das mulheres É amanhã Mas o dia De vocês É o dia Primeiro De novembro Meninas É o seguinte Nós vamos fazer Uma primeira mecha Tá? Com mais ou menos Deixa eu pegar Essa lã Essa lã Que eu estou usando É a lã Açucena Da marca Círculo Pra vocês procurarem Aí na cidade De vocês A cor É a 7345 Tá gente? Tô buscando Também com um preço Legal pra gente Ter pra vocês Essa lã 7345 Lã Açucena Da marca Círculo Leana Aquela pergunta Infalível De toda a live Quanto custaria Uma boneca dessa? Gente Olha Vou recomendar A vocês Assistirem Minha última live Que foi no sábado Eu falei sobre isso Eu não gosto Muito de falar Sobre valores Porque o valor Ele tá ligado A técnica final A execução final Que foi feita Na boneca Se foi bem executada Se não foi bem executada Se o material Que você usou É de primeira Se não é Se o resultado final Tá bacana Se não tá Então Vários fatores Interferem É atacado Não é atacado É A cliente vai pagar A vista Vai pagar prazo Ah mudou alguma coisa Alterou alguma coisa Não Então Todos esses fatores Interferem muito No preço que você vai colocar Mas eu falei por baixo Gente 80 reais Tá bom? Por baixo 80 reais Mas depende Se você comprou Seu material No atacado Se você não comprou Se você usou Um tecido caríssimo Se você não usou Se você usou Um digital Então tudo influencia Mas principalmente O resultado final Da peça Tá bom? Gente ó Aqui é a primeira Mexe de cabelo Tá? No projeto Vai ter a quantidade De voltas E a medida exata Que vocês vão Estar utilizando Essa é a franja Da boneca Eu vou separar Já tá aqui Aí agora Pro cabelinho Eu hoje Não vou usar Nenhuma régua Ó Eu vou usar aqui ó Algumas mexinhas Lá no projetinho Também vai ter Quantas voltinhas Eu tô dando Tá bom gente? A quantidade de voltinhas Depende Do tipo de lã Que você tá usando Se é uma lã grossa Se é uma lã fina Se é uma lã Que tem nozinho Se não é Tudo interfere A técnica É a mesma A quantidade De voltas E a quantidade De 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 mechas Que você vai fazer Vai Vai Modificar Conforme É a espessura Da lã Que você está Estará utilizando Tá? Ó A Leny Cristina Tá perguntando Se a live Vai ficar no ar Quanto tempo? Leny A live Ficará até O facebook Existir Existir E mesmo que o facebook Retire A gente vai ter ela Lá no youtube A gente vai ter No youtube Ó gente Tô fazendo Várias mexinhas Tá? Com algumas voltinhas No projetinho Eu tenho Exatamente A quantidade De voltas Que eu dou Vou fazer Mais duas Aqui Prontinho O que que eu faço? Isso aqui É pra quem Não tem Régua Tá gente E as vezes É prático Também Tá? Ó Vou colocar Aqui Ponho Na máquina Ó Retrocesso No começo Vou pegando Mexinha Por mexinha Nem levanto O pezinho Ó Achou que a costura Foi pouca Vem dando retrocesso Pra ficar bem firme E vou unindo Aqui ó Dá pra tirar um dia Pra fazer só cabelinho Gente Deixar vários Tufinhos Desse Já Prontinhos Tá dando Pra elas verem Aí legal? Tá Prontinho ó Agora dou um retrocessozinho Aqui Pra não ter perigo E vou Soltar Agora nós vamos Pra montagem Opa Nós vamos pra montagem Aqui do cabelinho Meninas Primeira coisa Que eu faço É colocar O meu cabelinho Aqui na posição Que eu quero Aqui na frente Coloco aqui E esse cabelinho Também Vocês podem Tá modificando Tá? De acordo com o gosto De cada uma De vocês Aí eu venho Aqui Com uma agulha Deixa eu pegar Uma Uma agulha Vou pegar Essa aqui Vou usar O A linha De Poliamida Vou pôr Numa agulha Um pouco maior Tá gente? Pra facilitar Mas poderia ser Uma agulha Comum Também É que essa é Uma facilitadora Aí do Do nosso trabalho Aí eu venho Aqui ó E já prendo Meu cabelinho Aqui na bochechinha Da minha boneca Vem aqui Aqui eu coloquei Um alfinete Prendendo No meio Só toma cuidado Pro fio Não enroscar Na lã Eita Ó Vou dar um nó Aqui Nozinho Nozinho Outro nozinho Do outro lado Do outro lado Vou fazer a mesma Coisa Venho aqui Embaixo E prendo Aqui na bochechinha Da minha boneca Vou puxar Aqui A lã E vou prender Aqui Aí eu venho aqui ó Já corto Aí eu vou colocar Mais um pedaço De fio Aqui De linha Na minha agulha Eu tô trabalhando Com ela dupla Mas poderia ser Simples também Não precisava ser Eu entro por aqui Gente ó Pra esconder o nozinho Aqui no pescocinho Assiste ele aqui Que tá dizendo Que tá amando A live Que bom Nancy Gente ó Aí eu venho aqui Presta atenção Aqui ó Eu venho aqui Vou pregar Esse meu cabelinho Aqui ó Já prendi Meu nozinho Aqui Eu vou jogar Minha agulha Pra cá Nancy sempre carinhosa Conosco Né Nancy A Nancy A Nancy é uma querida Sempre carinhosa A Nancy acompanha Meu trabalho também Há muito tempo Né Nancy Respeita muito Seu trabalho Para obrigado Viu Nancy Gente ó Aí eu amarro aqui Tão vendo Eu venho aqui Quem quiser tá usando Uma linha da cor Do cabelinho Também pode Tá gente Mas como essa lã É toda Trabalhadinha Ela não aparece Ó Tão vendo Vai ficar Esse Essa pontinha Vai ficar Aqui Não tem importância Tá Ó Firme Aí eu vou jogar Essa outra mecha Pra cá Ó Aí eu venho Jogo a minha agulha Aqui Vou dando alguns pontos Ó Obrigado Nancy Nancy Aquele pão lá Que você fez caseiro Nancy Me deu água na boca Nancy Pão para o café da tarde Na terça-feira De carnaval Gente ó Tá Agora a gente vai arrematar Vou pegar aqui ó E tá quase pronto Já o cabelinho Tá Porque a outra parte É colada A Núbia Martins Tá dizendo que Sou de Pará Sou do Pará E adoro ver você Obrigado Núbia Gente ó Tô jogando Minha agulha Pro outro lado Pra não ter perigo De arrebentar Aí eu venho aqui Corto O O fio Só da agulha Esse nozinho Aqui que ficou Ó Isso aqui Eu vou cortar Tão vendo ó Depois a gente vem com uma tesourinha menor E corta Agora gente Nós vamos pôr Essa parte aqui Que é Que vai ficar Que vai fazer os cachinhos Da nossa anjinha Aí eu venho aqui Pego a pistola Começo de baixo Pra cima Ó Passo um tanto assim De cola Ó E vou colando E vou colando E segurando Colo E seguro Colo E seguro Colo E vai segurando Tá gente Até ficar bem firme Essa lã rende muito Tá minha gente Muito mesmo Um novelo Desse Acho que dá pra fazer Umas três Cabeças Dessa aqui Bem cheinha Bem caprichada Depois tiro os fiapos Tá gente Agora eu já vou encher Porque eu vou finalizar Aí eu venho Colo E seguro É muito importante Fazer Ó É a conta exata Ó Fechei a cabeça Da bonequinha Vou passar uma colinha Aqui A Indiana Oliveira Tá dizendo Que Ela está Se tornando Uma fã De vocês E ela é da cidade De Canela No Rio Grande do Sul Obrigado Diana Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigada Ó gente Aí a gente Aí a gente vai tirando Aqui ó Os fiapinhos de linha Que ficou por conta Da costura Da formação Dos cachinhos Tá Aí eu aperto Bem Tá Aperto mesmo Com vontade Pra não ter perigo De soltar Esse cabelinho Na mão De uma criança De uma cliente Futuramente Aquele primeiro alfinete Que eu tirei Ó Que eu pus Eu retiro Só dou um pinguinho De cola Aqui na frente E subo Com a minha Com a minha Mecha Ó Vou cortar Essa linha Aqui Pra não Aparecer Ou então A gente Puxa ela Ó Uma pinçazinha Depois Joga ela pra trás E corta Tá bom E aí Lembra que Aquela mechinha Que eu costurei Aqui A primeira mecha Que foi costurada Ó Eu posso vir aqui Dar um pinguinho De cola E tampo aqui Tá bom Deixa eu pegar Uma tesourinha Menor Pra poder Conseguir Dar o acabamento Ideal Ó Ó Gente Eu tô pegando Um pedacinho Da minha lã Tô dando Uma torcidinha E vou dar Uma coladinha Aqui Pra tampar Aquela mecha Aquela costurinha Que foi feita Tá Do outro lado Vou fazer a mesma coisa Ó Joga uma mechinha Aqui em cima Só toma cuidado Pra não queimar o dedo Tá Vou cortar Aqui o fiapo E agora nós vamos E agora nós vamos maquiar E colocar Os enfeitinhos Meninas Eu usei Na boneca Na original Uma florzinha De papel Que eu tinha aqui Mas eu não tô achando Onde eu guardei Então eu sempre tenho um potinho Com várias florzinha Com várias florzinhas Com várias florzinhas Com vários acabamentozinhos Ó Aqui eu tô usando Uma fita de cetim Normal Você pode usar Um gorgurão Vocês podem fazer Uma coroinha De De pérolas Pra Como se fosse Aquela coroa Da auréola Da auréola Do anjinho Né Ó A anjinhozinha Não tinha essa Chegada até aqui É Então a minha gratidão É enorme por vocês Também E é por vocês Que a gente quer continuar Por cada depoimento Que a gente recebe Pelo carinho Pelo respeito Pelo carinho Sim Pela valorização Do nosso artesanato Né gente Porque Não é fácil não Muita coisa acontece Até a gente chegar aqui Às vezes dá vontade De desistir Mas aí a gente Respira fundo E muda de Vai mudando De pensamento Né Deus coloca Pessoas maravilhosas Mas de vez em quando Aparece também Umas carninhas De pescoço Que é pra amolecer O nosso coração Que é pra mudar A maneira da gente De pensar Pra exercitar A nossa paciência Né Existem as pessoas Que nos interpretam mal Às vezes E acabam tendo Uma visão errada Mas isso tudo Faz parte da vida E do ser humano E tudo por um propósito De De Evolução E de ser um ser humano Cada vez melhor Né E deixar passar E respirar E contar até 10 E crescer E aprender E eu falo Eu costumo dizer De tudo Até do que é ruim A gente tira Boas lições Né Práticas Lições Pra vida Lições Pro coração Lições Pra alma Pra espiritualidade Enfim Eu sou muito grata A todas vocês Eu aprendo muito Com vocês Com vocês Também Tá bom Gente ó Já passei A referência Do pincel Eu amo Esse pincel Gosto até mais Dele do que Da Da escovinha Porque ele é Bem macinha O que você tá rindo aí O Dara tá dizendo Aparece umas carentes Na vida de vocês Também Não é nem isso Não viu O Dara As carentes A gente até tira De letra É umas carminhas De pescoço Meu que aparece Mas isso é normal Gente Em qualquer Qualquer negócio Em qualquer negócio Qualquer segmento Tá Absolutamente normal Né Gente Olha Todo mundo me pergunta Ju Você usa gabarito Não uso Eu vou A gente vai tentar Desenvolver aí Um gabarito Simples Que eu nem sei Se eu vou ser A primeira A fazer Porque eu acho Que já existe gabarito Há muitos anos Quando eu comecei Fazer boneca Eu comprei Um dos primeiros Gabaritos De uma artesã Renomadíssima E comprei Um gabarito Dela maravilhoso Então a gente Vai tentar Desenvolver um Pra facilitar Mas eu acho Que treino É o que mais facilita Viu meninas É treino Tudo ok Gente Ó Eu marco aqui O olhinho Da minha boneca Tá Eu vejo Se tá na posição Que eu quero Essa bonequinha Pode fazer Com boquinha Ou sem boquinha Eu prefiro Fazer sem boca Mas quem quiser Fazer com boca Fique à vontade Aí eu venho aqui Vou arrancar Ó O meu O meu Alfinete Vou fazer um Círculozinho Aqui ó Em volta do furo Do meu alfinete Já marcando Aonde eu vou preencher Aí essa aqui Eu vou pôr um narizinho Tá E vou pôr uns Filhozinhos Também E aí Eu amo Pintinhas Já falei isso Pra vocês Né Vamos pôr boca Gente Vocês querem Com boca Ou sem boca E aí Com ou sem Núbia Fernandes Tá apaixonada Por essa Gente ó Enchi de Muitas pintinhas Aqui que eu gosto Muito Tá bom Quem tá gostando Coraçãozinho Vamos compartilhar Essa live Ó Agora eu vou pegar Tinta pra tecido Com meu boleador Vou complementar Aqui o olhinho Tá Por isso que a caneta Micron A minha canetinha Micron dura bastante Porque eu não preencho Com ela Mas quem quiser Pode preencher também Tá Aí eu vou pegar Aqui ó A tinta branca Limpo o excesso Da tinta marrom Que eu usei Vou fazer Aqui meu Meu coraçãozinho Que eu sempre gosto De pôr no rosto De todas as minhas Bonecas Tá E aí Essa aqui Pra ficar diferente Da outra Que eu fiz Ó Eu vou vir aqui E vou pôr um branquinho E um branquinho Embaixo Já fica diferente Tá gente Ó Gostaram? Agora falta só um detalhe O gran finale A asa Como que eu ponho Essa asa A minha eu colei Mas vocês podem Estar colocando Um velcro Aí Fazendo uma adaptação Pra Pra Ó Tá Vou colocar aqui Você quer levantar a câmera Por favor Pra eu mostrar pra ela Gente Eu vou fazer com todo cuidado Eu não vou pôr cola aqui agora Porque meu rostinho tá molhado Eu não quero que borre Tá Mas a altura é essa aqui Ó É nas costas da boneca Aqui ó Ó Nas costinhas dela Aí eu venho aqui ó Pingo cola por dentro E seguro Ela vai colar na blusinha Tá Quem quiser um pouquinho Mais alto É só suspender Se quiser um pouco mais Suspende aqui Ó O meu lacinho Desamarrou aqui Tá aqui ó Uma opção com olhinho Outra Sem olhinho Vou tirar aqui Ó Tá Tá aqui pra vocês verem meninas Gostaram? Mais uma aula Conforme prometido Meninas Eu acho que essa semana agora Eu só entro Aqui na página Aberto No sábado Tá bom? Porque eu vou tentar Apresentar Vou tentar apresentar As quatro ganhadoras Se eu não conseguir Não briguem comigo Que eu estou indo Pro festival de bonecas Eu ainda tenho as aulas Nos grupos Mas aí no sábado Eu já vou marcar um evento A gente já vai fazer Uma próxima boneca Da coleção lindas No sábado Ok? E aí depois Só depois que eu voltar Do festival Mas aí a gente volta Com aquele gás Com aquela animação Pronta pra Fazer todas as lindas Com vocês E apresentar as novas Se eu não conseguir Apresentar todas Eu prometo Que pelo menos uma Eu vou mostrar no sábado Pra vocês Pelo menos mais uma Da coleção Tá bom? Então eu agradeço Imensamente o carinho De vocês Gratidão hoje Sempre Todos os dias Na vida Em tudo Que acontece Até nas coisas ruins A gente tem que ser grato Principalmente nas boas Que vocês tenham Uma noite de sono Tranquila Que sonhem com os anjos Que Deus abençoe O sono de vocês Que vocês acordem Renovadas amanhã Pra um dia de luta Pra um dia de garra Pra um dia abençoado De trabalho Mas com a vitória Que Deus permite Que a gente tenha Todos os dias De acordar De lutar De trabalhar De amar De partilhar E de dormir tranquila Com a consciência Em paz De que fez o melhor Não é verdade? Então fiquem com Deus Que Deus abençoe vocês E até sábado Na próxima aula Da coleção Lindas E as meninas dos grupos Fiquem aguardando As minhas orientações Aí Tá bom? Beijo grande Fiquem com Deus Tchau, tchau gente Tchau gente